Eu sou o Dan Small, antropólogo médico, com treinamento em Sociologia, Psicologia e Antropologia. Eu sou pesquisador associado na UBC, Universidade de British Columbia, onde leciono nos departamentos de Sociologia e Antropologia. A maior parte de meu trabalho tem sido seu centro de gravidade na comunidade, onde, num período de mais de 20 anos, eu venho desenvolvendo assistência à saúde de barreira baixa, barreiras mínimas para matricular participantes, com base em evidência e intervenções socioculturais, inclusive a primeira unidade supervisionada de injeção de substâncias da América do Norte, com distribuição de agulhas, programas para alcoolismo controlado e uma gama de outras iniciativas de redução de danos e de acolhimento assistido, com vistas a oferecer para a população em situação de rua, pessoas que vivem com barreiras múltiplas, incluindo adições ativas que tenham sido mal-sucedidas no tratamento convencional, alguma permanência social e acesso a cuidados com a saúde. Também tenho trabalhado no sistema de psiquiatria forense e de saúde mental comunitária. Como parte de meu interesse na cultura dos cuidados médicos e da saúde, tenho me envolvido no campo de avaliação médica, através do Conselho Médico do Canadá, bem como no âmbito regulatório de medicina, através da Faculdade de Médicos e Cirurgiões da Colúmbia Britânia, British Columbia. Meu trabalho à frente do desenvolvimento, operação e de operação na Insight, a primeira instituição de injeção supervisionada de substâncias da América do Norte, como muito do meu trabalho, ocorreu em meio a uma interseção moral e sociopolítica agitada, e que exigiu um trabalho tanto dentro quanto por fora de vários sistemas. A minha abordagem depende da análise sociocultural, um tipo de contabilidade sociológica que revela narrativas profissionais, institucionais e sociais. Tracei como minha própria meta profissional o exame dessas narrativas e encorajar a reflexividade profissional e institucional, tendo como meta final a criação de zonas de aceitação. Tenho o prazer de fazer parte do Observatório das Adições, que é uma iniciativa que nasce no Brasil, como resultado do movimento social Respeito é Bom e Eu Gosto. Esse movimento Respeito é Bom e Eu Gosto foi fundado por Paulo Silveira e se dedica a lutar pelos direitos de pessoas com desordens psicossociais, que são aquelas que causam distúrbios involuntários em nossa sociedade, tais como pessoas com problema de saúde mental, adolescentes, principalmente meninas grávidas, usuários de drogas e pessoas em situação de rua, incluindo idosos que moram nas ruas. Eu sou membro do Conselho Consultivo e agora fui convidado para ser um consultor permanente do Observatório. Comecei a me envolver com este movimento social no Brasil aproximadamente três anos atrás, em 2017, como resultado de um convite do psicólogo Dr. Bruce Alexander, um professor e amigo meu. Bruce me pediu para ajudar na preparação de uma carta de opinião em dezembro de 2017 para uma audiência pública que ia acontecer na Comissão de Direitos Humanos do Senado Federal no Brasil. O senhor, Paulo Silveira, nos pediu para responder a duas perguntas específicas relacionadas a questões associadas com a adoção compulsória de filhos de mulheres que tivessem usado crack derivado de cocaína. Em primeiro lugar, as crianças podem nascer aditas em cocaína. Em segundo lugar, mulheres que ingeriram crack derivado de cocaína devem amamentar, nossa carta foi criada como uma contribuição ao discurso mais amplo sobre questões enfrentadas por mães que usam ou que usaram drogas no Brasil. Mais tarde, revisamos esse material para a publicação, a maior parte em seu estado original, a fim de destacar um ponto da história dentro do discurso político, público, ao redor do uso de drogas e maternidade no livro chamado Extermínio dos Excluídos, entre as páginas 303 a 310. Porto Alegre, Brasil, onde foi publicada pela editora Reudionida, editado por Annie Mendes, Emerson Mary e Paulo Silveira. Desde então, tenho ficado envolvido oferecendo uma série de palestras online para audiências compostas por usuários de drogas, pessoas em situação de rua, advogados, acadêmicos, servidores públicos, assistentes sociais e outros profissionais que vivem e trabalham no Brasil. Muito de meu engajamento tem sido com a cidade de Maricá. O movimento escreveu dois livros já ediçados, Criminalização ou Aceitação e Extermínio dos Excluídos, com os quais eu contribuí com um artigo descrevendo o meu trabalho, bem como um ensaio sobre a abdução estatal de crianças no Canadá através do sistema escolar residencial. Estamos no processo de preparar um terceiro livro sobre Incluindo os Excluídos numa parceria entre Irene Rizzini, coordenadora do Centro Internacional de Estudos e Pesquisas sobre a Infância, Ciesp, eu mesmo e Emerson Neff, professor na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Esse livro destacará as melhores práticas extraídas da experiência de pessoas em loco na busca por pessoas que tenham sido empurradas para as sombras da sociedade e as recebendo na família humana. Eu estou muito empolgado com a formalização do trabalho deste movimento em uma instituição no Brasil que se dedica ao estudo, em uma análise complexa, reflexiva e pesquisa e na produção de propostas para intervenções sociais eficazes e humanistas com vistas a alcançar os mais vulneráveis. Muitas das barreiras para a inovação bem-sucedida a respeito de problemas sociais contemporâneos, a meu ver, são largamente socioculturais e estruturais, mais do que epidemiológicos, científicos ou médicos. Um instituto, ou seja, um observatório, que seja dedicado a uma análise complexa, reflexiva das questões em jogo, nos ajudará no desenvolvimento de intervenções sociais, serviços e apoio efetivos que se ajustam às pessoas em vez de tentar ajustar as pessoas aos serviços. Alcançá-las onde elas estão, em vez de colocá-las onde queremos que elas fiquem. alcançar as pessoas onde elas estão agora mesmo, em vez de onde nós acreditamos que elas deveriam estar. Que caminha ao lado das pessoas, com o pé no chão na vida do dia a dia, em vez de ir por detrás delas ou em vez de ir à frente delas. E então, para este fim, acho que o simbolismo de um observatório é imenso. e eu estou animado em dar uma contribuição para isso. e a piqueírus. e a piqueírus. ! ! ! ! !